Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, os americanos. Falei para vocês que estaria em viagem nos próximos dias e que se alguma notícia aparecesse nas melhores do ramo, eu teria aí um podcast trazendo para vocês, para atualizar, para a gente não perder o que está acontecendo, principalmente no cenário internacional, durante esses períodos aí de feriados do final do ano. Natal, Réveillon, etc. Mas o fato é que o site indiano Rush Lane traz que a marca indiana Bajaj, ele traz exatamente isso no título, Bajaj compra os direitos de uma marca americana, chamada de Excelsior Henderson, trata de uma marca estadunidense que encerrou as suas operações no ano de 1931, mas retomou novamente no ano de 2009. É uma marca que por lá vendeu muitas motocicletas, essa imagem que vocês estão vendo aqui na tela é uma imagem de uma Excelsior Henderson Super X ou Super X, como queiram. E até achei engraçado aqui que o site Rush Lane e em uma reportagem que é, eu não me arrisco nem dizer o nome desse autor aqui da reportagem de ano, vocês estão conseguindo ver aí na tela do nosso podcast, quem está assistindo pelo YouTube e quem está assistindo, quem está ouvindo pelo Spotify, no caminho do trabalho ou da academia ou no dia a dia, pode sempre acessar o link das reportagens que eu deixo lá nos vídeos do YouTube. Mas o fato é que a Bajaj aumenta o seu portfólio com essa motocicleta e a reportagem traz um subtítulo até interessante dizendo que a Bajaj reporta a compra dos direitos de uma marca que está enterrada, sepultada há muitos anos nos Estados Unidos. Mas, ao que nos parece, é uma marca que promete, com essa compra de direitos, está no site da Bajaj, um aumento no portfólio de motocicletas que são entregues para o público. Como nós sabemos que a Bajaj vem para o Brasil, está planejando todo o estabelecimento de uma montadora na Zona Franca de Manaus, o que nos promete motocicletas para os próximos anos, obviamente uma notícia como essa traz muita esperança de que motocicletas, motocicletas, principalmente na categoria custom, elas acontecerão, serão incorporadas no portfólio desta marca indiana de Harak, que com certeza vem colonizar aqui as terras tupiniquins. Então está aí a notícia, eu gosto de deixar sempre em primeira mão, porque aqui no Moto Diário nós temos notícias, principalmente internacionais, que vêm para você no dia a dia, em primeira mão dos sites do exterior que nós trazemos, é a tradução imediata das notícias, para que você fique atualizado, né pessoal? E esperamos aí chegar aos 30 mil antes mesmo deste ano se encerrar. Então, se você recebeu pela primeira vez pelo Algoritmo do YouTube, se inscreva no canal, somos quase 30 mil amigos que discutem motociclismo diariamente, é o seu portal direto com o universo custom nacional. Então, notícia em primeira mão, Bajaj compra os direitos de produção de uma marca americana chamada de Excelsior Henderson, e o que promete aí ser uma notícia boa, no sentido de que talvez mais motocicletas na categoria custom virão para o nosso famigerado universo custom nacional. Beleza, pessoal? Tenhamos todos um excelente Natal, hoje é dia 25, tá? Feliz Natal para todo mundo, uma excelente viagem, com certeza iniciaremos o ano de 2021 com muitas notícias boas para o nosso universo custom nacional. Beleza? Feliz Natal e daqui a pouco eu volto. Valeu!